Slayer na cara do indivíduo Eu não sabia disso Depois daquele Slayer e RC Foi muito horrível Ah, só tem mais 3 minutos e 15 de vídeo Slayer vs Slayer Quanto tempo você acha que vai durar? Dá pra jogar umas 4 partidas ainda Dá tempo de jogar inteira ainda Nossa, o único cara que ficava no Fire Bunker Dando um dash pra cima do Fire Bunker Não, ele é o único que dá back-to-dash no back-to-bit Não, o Potenkin também Potenkin peteleca o back-to-bit, cara De costas ainda O cara tem que ter o colhão, hein Double Orkut Master O cara não funciona, tá valendo Muito foda O poder subiu demais agora Chega O louco, hein Meu dedo tá aquecendo